Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Nem sempre existe um final feliz no mundo dos videojogos. Pois é, muchachos, hoje nós vamos falar de jogos aqui que tinham uma ideia de serem pagos e, entretanto, todavia, né, a sua player base meio que foi decaindo com o tempo, o jogo foi ficando mais fraco, que o fizeram a empresa forçar a tornar o jogo free to play. Muitas empresas adotam essa estratégia para poder aumentar a player base do jogo e ganhar dinheiro com as microtransações, já que o jogo não é mais pago, né? Forma de tentar ressuscitar um game que já está morrendo, muitos jogos fizeram isso. E os jogos aqui em questão hoje fizeram isso, porque eram jogos que floparam e tiveram que ficar free to play. Pois é, vamos falar desses tristes casos, desses jogos aqui. Antes de começar o vídeo, se não se esquece, então, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E vambora, meus queridos, para o vídeo. Vamos começar com um caso curioso dos games, que foi o Battleborn. Esse jogo foi anunciado em 2016, ele era um jogo pago e ele tinha uma proposta semi-interessante. Para mim, era um jogo que poderia ter dado muito certo, mas devido a circunstância, não deu. Era um jogo muito semelhante com o Overwatch, um jogo ali de tiro, né? Primeira pessoa, e que você tinha que derrotar um amiguinho. Só que diferente do Overwatch, ele era muito mais puxado para o MOBA, né? No Overwatch, você vai lá, escolhe seu personagem, toma ponto, pega carrinha, etc. Aqui não, aqui você começava com o personagem de level 1, você ia derrotando inimigos ali do mapa mesmo. Evoluindo esse personagem, escolhendo ali os seus perks. E aí sim, né, você podia ir lutando contra outro jogador. Era basicamente a estrutura de um MOBA em tiro primeira pessoa. O jogo, ele até lançou bem inicialmente. Ele tinha pico aí de mais ou menos 12 mil jogadores online. Entretanto, esse número começou a cair, tipo, miseravelmente. E a culpa é, pois é, Overwatch. Overwatch saiu um pouquinho depois do lançamento desse jogo. E é claro que o Overwatch foi um sucesso absoluto. Foi um dos jogos aí, tipo, online pago que mais fez sucesso nos últimos tempos. Devido a marketing da Blizzard, do jogo ter sido bom realmente. E de ter personagens muito carismáticos. Overwatch foi um sucesso total. E cara, eles acabaram vendo o jogo cair no limbo, velho. Sério, foi caso ali de 12 mil jogadores online. Para, às vezes, ter um pico de menos de mil jogadores online. Então, foi ficando insustentável manter esse jogo. Embora ele seja um jogo interessante. Tinha gente que reclamava de alguns problemas do jogo dele ser, tipo, muito basicão. De precisar implementar mais coisas. E aí, com o lançamento do Overwatch, ele foi ficando cada vez mais para trás, de fato. Até então, que um ano depois aí, quase. Um pouco mais de um ano depois, eles decidiram tornar o jogo free to play. Por mais que a 2K tinha falado que não ia tornar ele free to play. Acabaram tornando o jogo free to play. Para tentar, né, fazer aquilo. Aumentar a base de jogadores. Vender uma amiga transação. E ainda tentar ganhar um dinheirinho com o jogo. Porém, um pouco depois, o jogo já foi removido da Steam. Sério, ele se tornou gratuito. Mas, não deu certo. Ele flopou total. E foi removido da Steam. E os servidores foram fechados. Infelizmente, um final triste para um jogo. Que poderia ter um bom potencial. Diga-se de passagem. Outro jogo foi, ah, o Evolve. Pois é, cara. Evolve era um jogo também com uma proposta muito interessante. Talvez meio ganancioso. Talvez eles foram gananciosos demais. Querendo vender o jogo como se fosse um jogo que ia ser competitivo. Tentando colocar uma imagem muito séria para o jogo. E acabou que não foi bem isso. O jogo fez um certo sucesso no seu lançamento. De fato, teve bastante gente ali jogando ele. E ele tinha uma estrutura de gameplay bem legalzinha. Que você tinha os caçadores. E você tinha o monstro. Então, tinha o... Na partida online, as pessoas eram os caçadores. E um jogador era um monstro. O objetivo era o cara evoluir o monstro para poder derrotar os caçadores. Ou os caçadores conseguirem sobrepujar e vencer o monstro. Era uma partida ali de 4 contra 1. O que era bem peculiar. Interessante para a época. O jogo era até divertido. E poderia ser mais bem aproveitado. Se não fosse a ganância da 2K. Os caras lançaram muita DLC overpriced. Sério. Os preços eram absurdos. Para você ter monstros e caçadores novos. Isso fez os jogadores ficarem meio que bolados. Isso gerou até um rebulicinho ali na época. Uma treta. Por causa disso. Pois é. Porque o jogo já era pago. O Evolve foi lançado por 60 dólares. E tinha DLCs aí que somavam 120 dólares. Cara, era um dinheiro absurdo para você ter todo o conteúdo do jogo. Ele não chegava a ser propriamente pay to win. Mas tinha uns conteúdos absurdamente caros. O que deixou a galera muito bolada. Então, consequentemente, né? Com isso. E ainda teve outros problemas que os players relatam sobre esse jogo. Um deles era a falta de atualização. Eles demoravam para lançar coisas novas. Como se não tivesse dando muita atenção ao game. E corrigir bugs. Tinha alguns bugs que levavam muito tempo para ser arrumados. E ficava lá. O jogo meio que estava as moscas ali. Então, consequentemente, né? Vai abandonando o jogo. Vão deixando o jogo muito ganancioso. A player base vai caindo. Então, qual seria a melhor estratégia para ainda tentar tirar um pouquinho mais de dinheiro da galera. Já que o jogo já não levava tanta atenção da desenvolvedora. Torná-lo gratuito. É óbvio, né? Torná-lo gratuito. Se já era caro com a DLCs. Aí imagina gratuito o que eles iam vender de microtransação. E eu não cheguei a pegar nessa época. Mas o jogo ficou gratuito de fato. Porém, não foi o suficiente para salvar o jogo. E aconteceu igual o nosso amiguinho aqui. O Battleborn. Ele foi fechado o servidor aí. Totalmente fechado. Você pode jogar ele offline. Mas a graça era online. Tem como jogar ainda peer-to-peer, pelo que eu ouvi falar. Você conecta com outro jogador. Mas você não tem mais aquele servidor central ali deles controlando o jogo para você jogar. Então, o jogo flopou, né? Ficou gratuito. E pouco depois, foi o trágico destino de ter os servidores fechados. E temos aqui o curioso caso de Ragnarok Online. Ragnarok era um jogo que, outrora, há muito tempo atrás, foi pago. Ele era com esquema de assinatura no Brasil, aqui na Level Up. Só que a gente está falando de uma época que a galera não era tão acostumada a comprar coisas na internet assim. Principalmente a galera que era mais molecão jogando, novo, né? Até hoje em dia não é muito isso. E aí acabaram achando melhor optar por lançar um servidor, além dos outros pagos, um servidor gratuito. Que é hoje o servidor maior deles. Não adianta. O pago tem muito menos pessoa lá dentro. Em partes aí, para mim, é por causa dos servidores piratas que tinha de Ragnarok. Tinha muito servidor privado, cara. Era muito. E, tipo, gratuito, tudo gratuito. Tinha um monte de coisa legal. A galera ia jogar os privados e não jogava o original. Como eu, por exemplo. Eu nunca joguei o Ragnarok original no tempo que ele era pago. Eu joguei os privados depois que eu fui jogar o BRO, quando ele já estava gratuito. Então, foi um jogo que, né? Foi perdendo a Free Air Base. A galera não comprava muito. Perdeu espaço para os servidores privados. E aí se tornou gratuito. E hoje ele está em decadência ainda. Mesmo gratuito. Mas a era de ouro dos MMO acabou, né? Então é algo que está se tornando meio natural. Alguns MMO dá aquela enfraquecida. E temos aqui o pai dos MOBA, né? H1Z1. É, esse jogo aí lançou mais ou menos na onda de DayZ, né? Que tinha o caso de sobrevivência. Você tinha que sobreviver ali com zumbis e ter outros jogadores. Teve o modo Battle Royale dele que se popularizou bastante. Ele depois foi... Ele teve umas treta, cara. Ele foi dividido, né? No modo só zumbi ali de sobrevivência e o modo Battle Royale. Mas enfim, ele foi meio que o precursor mesmo ali dos Battle Royales de hoje em dia, né? E o jogo, ele estava em Early Access. Só que ele era pago. Eu tenho. Eu comprei esse jogo. Joguei até bastante na época. Mas, né? Você já deve adivinhar o que aconteceu com o H1Z1. Visto que era um jogo Battle Royale no seu foco. E devemos dizer que hoje estamos na época dos Battle Royales. E muitos jogos aí foram surgindo. Principalmente player no Battlegrounds. Que foi um estouro na época. E pelo fato de que ele era muito mais realista. Então isso meio que roubou a cena do H1Z1. E, tipo, o jogo foi ficando ofuscado. Se eles fossem um pouco mais espertos. Soubessem realmente do potencial que os Battle Royales se tornariam. Talvez o H1Z1 seria hoje o jogo mais jogado do que o PUBG. E aí, né? Veio outros jogos aí, óbvio. Fortnite, Free Fire, etc. Que dominaram o mercado aí de Battle Royales. E o H1Z1 foi esquecido. Por mais que ele tenha sido um pouco mais antigo que esses jogos. Poderia ter sido bem mais sucesso, né? E não foi. E aí, com o número de players caindo, eles decidiram, ali quando lançou o jogo, deixá-lo totalmente de graça. E até hoje tá lá. Você pode pegar e baixar de graça. Quem pagou, como foi o meu caso, recebeu pacotes aí dentro do jogo. Que, olha, eu joguei tanto tempo esse jogo que eu nem chequei se eu recebi nada. Eu não entrei mais nesse jogo depois de muito tempo, cara. Mas, sim, recebeu pacotes. E aí, né? Eles deram uma balanceada aí pra quem já tinha pago o jogo. E deixou gratuito. Ajudou? É, mas, Romeno, ainda assim não é o suficiente. Pode ser que ele seja fechado até num futuro próximo. Se você for ver lá no Steam, cara, ele tem um pico aí mais ou menos de mil jogadores simultâneos jogando. Mano, isso é muito pouco. Pra efeito de comparação, nós temos o Player No Battlegrounds. Que, olha, não está no seu momento de alta. Ele decaiu muito o número de jogadores. Mas existem 250 mil pessoas jogando diariamente. Então, né? Dá pra ver que o jogo, mesmo ter ficado gratuito, não resolveu muito o seu problema. E talvez ele não vá ser salvo. Eu acho que Futuramente também vai ser um daqueles jogos da lista que vai fechar servidores, infelizmente. All Points Bulletin, ou APB, como esse jogo foi conhecido na sua época. Ele foi um dos jogos que mais floparam na história. Sério, é um dos desastres aí maiores da história. Porque ele foi um jogo caríssimo. Ele custou 100 milhões de dólares para ser feito. Cara, isso é muito dinheiro pra um jogo. Jogos como Shenmue, por exemplo, nem sequer custaram a metade disso. Então, tipo assim, foi um jogo muito ambicioso. Feito ali pelos membros desenvolvedores de Crackdown. O jogo tinha a ideia de ser mais ou menos ali... Ele tem uma pegada parecida com o GTA. Só que ele é mais voltado pro MMO. Então, você tinha ali duas facções. E você podia fazer ambições. E uma facção ia lutar com a outra ali. E tinha aquela pegada de WoW, né? De você ter dois lados ali, ordem, aliança. Só que voltado ali pro gênero bem parecido com o GTA ali no modo MMO. O jogo, então, não deu certo de forma nenhuma. E aí, né? Até faliu a sua empresa. Ele foi fechado. E foi comprado por uma outra empresa. Que o relançou como o APB Reloaded. Que ele saiu aí como Free to Play. O jogo não é um sucesso estrondoso. Ele ainda assim tem um público meio que baixo. Mil, dois mil jogadores online no máximo. Mas, né? Eu acho que eles ganharam um dinheirinho com isso. Porque o jogo, ele é bem abarrotado de microtransações. Dizem que ele é até bem pay to win. Que é ruim, né? Mas, ainda assim, tem jogador jogando. Tem gente comprando, gastando dinheiro pra caramba nisso aqui. Que tá mantendo o jogo até hoje ativo. É um jogo que eu não acredito que vá ser fechado. Eu acho, né? Por enquanto, ele tá aí. Não tá sucesso. Então, não dá, mas tá firme e forte. E com esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Beijo no popô. E fui!